Uel é Uel, de Amanda Bomba. Deixa a bomba pra nós aí, produção, que já começou a bomba. Segurei firme, mais um capítulo da novela As Mulheres de Safadão. Isso, quero saber quem é o roteirista. É. Gente, agora a Milady tá ex-mulher... Milady. Milady, Milady. Milady. Mano, pera, como é que é o sobrenome Milady o quê? Milady... Mihail. 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 Ela, ex-mulher, do cantor resolveu desabafar, tá? Polito, ela falou o seguinte, que tá sofrendo ameaças do Safadão e da mulher dele. Sério? Isso é muito sério, hein, gente? Sim, desde que a justiça foi a favor dela, ela não aguenta mais a pressão. Tem um vídeo aí dela contando. Solta aí pra gente, produção. Bye-bye. São inúmeras ameaças, pressões, que desde o momento que foi batido o martelo em algumas questões judiciais, provocado não por mim, mas por ele, nem minha defesa eu fiz. Eu não me preocupo comigo e não tenho medo absolutamente de nada, porém ontem eu percebi o tamanho risco que o meu filho corre, o tamanho... Agora entendi todas as indagações que ele faz pra mim quando chega. E não entra na minha cabeça, não vai entrar nunca, eu não vou conseguir entender nunca como um pai consegue permitir tudo isso. Oi, Zé. Situação muito complicada, né? Fico pensando na criança, né? Sim, o Yud, ele tem só sete anos, tá, gente? E aí o rolo todo começou, porque quando ela liga pra falar com ele quando ele tá na casa do safadão, não é o Yud que atende, é o safadão ou a atual esposa dele, a Tiane. E aí o safadão resolveu aí falar sobre o assunto do seguinte, que o menino tem só sete anos e que eles podem e devem atender o telefone do menino por precaução. Mas é meio difícil, assim, ter toda essa supervisão, né? Ok, o menino tem sete anos, mas conversar, né? Ó, sua mãe vai ligar nesse telefone, você pode atender. Agora ele ficar atendendo o telefone do filho também é meio esquisito, né? Ele atual. Ai, 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 o triste é saber que, assim, ele tem sete anos e ele está acompanhando tudo isso que está acontecendo, não só em casa, mas na mídia também. Então, tomou uma proporção muito maluca. Exato, gigantesca. E no futuro, como você bem falou, vai estar tudo gravado. A internet tá aí pra isso, o menino vai saber todo o bafão pesquisando. Bota o nome do pai, vai aparecer a história. Bota o nome da mãe, vai aparecer a história. E aí? Porque a melhor forma era não colocar, né? Nas redes sociais, resolver isso nos bastidores, de forma judicial, como manda o figurino. Você que é adulto, que está passando por uma situação dessa, que é chata, tem filho, não deixa a criança passar por isso, não. Pensa bem no filho, caramba. É verdade. Que sejam cabeças inteligentes, né? Importante mostrar pra, de repente, conscientizar. Exatamente. Os pais que, muitas vezes, não querem saber, jogam no ventilador e vamos viver. É feio, gente, é feio. Depois da criança é quem sobe. E outra bomba. Tchau, inglês.